30 anos já meu pai tem essa oficina. Sempre gostei. Os relógios lá em casa que o digam, né? A primeira coisa que desmonta é relógio. Não é todo mecânico que é ignorante ou que não tem conhecimento, né? Tem mecânico aí que conhece muitas outras coisas, tecnologia. Tem os mecânicos de hoje que tem que ter o nível básico de informática, senão não mexe mais em um motor eletrônico. Eu sempre desenhei mais ou menos, assim. Eu quis fazer a faculdade de matemática. Depois de seis meses, cancelei e fui fazer artes visuais. Acho que não tem muito, assim, que diferenciar de uma para outra. São duas coisas que eu gosto de fazer. Eu faço arte, entender mais ou menos, assim, né? Sempre eu vou conseguir conciliar a pintura com a graxa. Não adianta querer tirar isso de mim. Não sai, já está no sangue. No Manet e no Renoir, né? Nos brasileiros, no Paulo Pasta, no Dú de Maia Rosa. Nesses que eu tive a inspiração. Pretendo ser os dois. Tanto mecânico como artista. Não tem como decidir. O coração já está dividido. Já foi a era que o mecânico não sabia mais o que estava fazendo. Hoje em dia, o cara põe o computador no caminhão e sabe aonde está o defeito. A pintura é um ponto de escape, né? Porque aqui, no dia a dia da gente, a gente acaba resolvendo os problemas dos outros. E os problemas da gente ficam dentro da nossa cabeça. Então, daí, na hora que eu chego em casa, dá aquela explodida na tela. Quando eu chego em casa, já é outro mundo, né? Já é outro nível de cor. Lá é só o cinza. Lá é só o cinza.